E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo vou fazer aqui um tutorial de instalação da ROM Lineage 14.1 com Android Nougat 7.1.2 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek aqui está os arquivos da instalação da ROM, a ROM Lineage 14.1 o web aí o 7.1 e o arquivo do SuperSUR com root a versão mais recente Então pessoal vocês vão entrar no modo T da URP Recovery, vocês podem usar o aplicativo Click Reboot para entrar no modo Recover ou então podem pressionar o volume mais de botão em São Paulo ao mesmo tempo com o aparelho ligado ou então desligado aí vocês vão entrar no modo Recover Só aguardar um pouco e já entra Pronto já iniciou aqui o modo Recover Então vamos aqui trocar o idioma vamos na terceira opção aqui no Globo e aqui vamos escolher o idioma português Confirma em baixo Ok agora já está em português vamos aqui ó apagar a memória ok E aqui vamos aqui ó limpeza avançada e aqui vamos marcar essas opções que eu estou marcando Aí vocês marcam igual todas essas opções ok Então após vocês ter marcado todas essas opções vocês vão aqui deslizar para direita e salvar Pronto é rápido já fez a limpeza então agora vamos voltar voltar de novo voltar novamente e aqui vamos aqui ó instalar E aqui pessoal vocês vão procurar o arquivo aí onde vocês colocou qual pasta tá o meu está no cartão de memória E está aqui ó em ROM Aqui ó lineagem e aqui está os arquivos A ROM lineagem O web E mais o arquivo do SuperSul Então agora vamos clicar aqui em cima da ROM E vamos deslizar para a direita e soltar E aí 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 Tchau, tchau Pronto pessoal, terminou Já podemos voltar E aqui vamos escolher o arquivo do SuperSul Clicar em cima dele, deslize para a direita e solta Pronto, instalação do SuperSul com sucesso Já podemos reiniciar o sistema Então vamos clicar aqui, reiniciar o sistema No, running, running No, keep running Runnin', no, keep running I'm running, no, keep running Like an avon, no, run Dangerous, but it's so fun, no Runnin', no, keep running I'm running, no, keep running Like an avon, no, run Dangerous, but it's so fun, no Runnin', no, runnin' Dangerous, dangerous Dangerous, but it's so fun Dangerous, dangerous To my boss that I'm done Had no luck with my mom Say, what will you do Say, what will you do with your life You know it's hard to survive A cigar in my mouth Maybe guilty, but proud Now I'm an outlaw on the run Dangerous, but it's so fun Runnin', runnin', no Hold on, don't let go Runnin', runnin', no Keep running, no, keep running Runnin', no, keep running Runnin', no, keep running I'm runnin', no, keep running Like an avon, no, run Tchau Tchau Pronto, terminou a instalação da lineagem Então agora pessoal, eu vou configurar aqui o smartphone, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau 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 Tchau